A Palavra Criativa Criem a palavra e não apenas escutem, enganando a si mesmos. Minha palavra criativa é a convicção silenciosa de que minha oração é atendida, quando falo a palavra para a cura, sucesso ou prosperidade, é com a consciência da vida e poder, sabendo o que está feito. A palavra tem poder, porque se integra na onipotência, as palavras que falo são sempre construtivas e criativas. Quando ouro, as palavras são repletas de vida, amor e sentimento, e isso torna criativos os meus pensamentos, afirmações e palavras. Sei que quanto maior a fé por trás da palavra expressa, mais poder ela possui. As palavras que uso formam um molde definido, determinando a forma que meu pensamento assumirá. A inteligência divina opera por meu intermédio agora e revela-me o que preciso saber. Tenho a resposta agora. Estou em paz. Deus é a paz. A oração científica. Antes que chamem, responderei, e enquanto ainda estão falando, ouvirei. Quando ouro, chamo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é a minha consciência, o Filho é o meu desejo, o Espírito Santo é o sentimento de ser o que quero ser. Desvio agora a atenção do problema, qualquer que seja. A mente e o coração se abrem para o fluxo do alto. Sei que o reino de Deus está dentro de mim. Sinto, compreendo e sei que minha vida, consciência de ser, o eu sou, é o Espírito vivo todo-poderoso. Volto-me agora em reconhecimento para aquele que é para sempre. A luz de Deus ilumina o meu caminho. Sou divinamente inspirado e guiado. Começo agora a orar cientificamente, a fim de tornar o meu desejo manifesto, proclamando e sentindo ser e ter o que quero ser e ter. Caminho no silencioso conhecimento interior da alma, porque sei que minha oração já está atendida, na medida em que sinto a sua realidade em meu coração. Obrigado, Pai. Está feito. O triunfo da oração. Agora me liberto de tudo, entrego-me à realização de paz, harmonia e alegria. Deus é tudo, acima de tudo, por tudo, tudo em tudo. Levo a vida triunfante, porque sei que o amor divino me guia, orienta, sustenta e cura. A presença imaculada de Deus está no próprio centro do meu ser, manifesta-se agora em cada átomo do meu corpo. Não pode haver protelação, obstáculo ou obstrução ao desejo do meu coração. O poder todo, poderoso de Deus está agora operando por minha conta. Ninguém lhe porá a mão e indagará, o que faz? Sei o que quero, meu desejo é definido e firme. Aceito plenamente em minha mente. Permaneço fiel até o fim. Tenho conhecimento interior silencioso de que minha oração é atendida e minha mente se encontra em paz. Renascimento espiritual. Hoje renasci espiritualmente. Desligo-me por completo da antiga maneira de pensar e trago o amor, a luz e a verdade de Deus para minha experiência. Sinto conscientemente amor por todos os que encontro. Mentalmente, digo a todos com quem faço contato, vejo Deus em você e sei que você vê Deus em mim. Reconheço as qualidades de Deus em todos, assim faço pela manhã, à tarde e à noite, é uma parte da minha vida. Renasço espiritualmente agora porque durante o dia inteiro comungo com a presença de Deus. Não importa o que eu esteja fazendo, andando pela rua, fazendo compras ou empenhado em meu trabalho, sempre que meu pensamento se desvia de Deus ou do bem, trato de levá-lo de volta à contemplação de sua sagrada presença. Sinto-me nobre, digno e divino. Sinto a união com Deus. Sua paz está em minha alma. Oração para a paz mundial. A paz começa comigo. A paz de Deus enche a minha mente, o espírito de boa vontade se radia de mim para toda a humanidade. Deus está por toda a parte e povoou os corações de todos os homens. Em verdade absoluta, todos os homens são agora espiritualmente perfeitos, estão expressando as qualidades e atributos de Deus. Essas qualidades e atributos são amor, luz, verdade e beleza. Não há nações separadas. Todos os homens pertencem ao mesmo país, a mesma nação, a terra de Deus. Um país é uma morada, eu hábito no lugar secreto do Altíssimo, caminho e falo com Deus, e o mesmo faz em todos os homens, em toda parte. Há apenas uma família divina, que é a humanidade. Não há fronteiras ou barreiras entre as nações, porque Deus é um, Deus é indivisível. Deus não pode ser dividido contra si mesmo. O amor de Deus envolve os corações de todos os homens. Sua sabedoria guia a nação, ele inspira os nossos líderes e os líderes de todas as nações a fazerem sua vontade e apenas sua vontade. A paz de Deus que transcende a toda compreensão enche a minha mente e as mentes de todos os homens, através do cosmo. Obrigado, Pai, por sua paz. Assim seja. Solto. Relaxo agora e me sinto solto. Estou em paz. A mente se preenche com a paz que transcende a compreensão, a paz em meu lar, em meu coração, em todos os aspectos da minha vida. Eu me solto inteiramente porque sei que existe um poder que responde quando falo. Esse poder flui por mim, revitaliza cada átomo do meu ser. Irradio boa vontade para toda a humanidade. Meus pensamentos são os pensamentos de Deus, o poder de Deus está em meus pensamentos para o bem. Esteja em paz e saiba que eu sou Deus. Estou sereno agora, porque compreendo e sei que a única presença e o único poder habitam em mim. Fluem por mim, estou em paz e tudo está bem. Paz. Vejo a verdade, amo a verdade, conheço a verdade. Sei que minha força está na paz e confiança. Sua vida, amor e verdade fluem por mim agora e dou graças que assim seja. Controle e equilíbrio. Minha mente está repleta de paz, controle e equilíbrio. Há em mim uma profunda serenidade interior. Estou tranquilo agora, com uma sensação de paz e justiça divina. Há uma solução divina para todos os meus problemas, dou graças, hábito no lugar secreto do Altíssimo, estou à sombra do Todo-Poderoso. Ele é meu refúgio e salvação, meu Deus, em Ele confiarei. Regozijo-me por receber as ideias de Deus, estou em paz. Sei que a inteligência infinita me leva e guia por todos os caminhos. Os filhos de Deus proclamam a sua alegria. Sou um filho do Deus vivo e tudo o que o Pai tem está em mim. Conheço a verdade, amo a verdade, regozijo-me com a verdade. O Espírito da verdade me conduz agora a toda a verdade. Estou sempre pensando da maneira certa. A sabedoria divina e a inteligência divina se refletem em mim. Com meus olhos fixados em você, não há mal pelo caminho. Meus olhos estão fixados no bem e todo o bem me pertence. Ouço a voz de Deus, estou em paz. Supere a dúvida. Conheço a verdade que me liberta. Deus é a verdade e estou expressando Deus em todas as coisas. Não duvido de meus parentes ou amigos. Cada um deles está expressando Deus agora, encontro Cristo em todos. Concedo-lhes a liberdade, porque sei que todos pertencem a Deus. O amor divino em mim leva-me a saber que não receberei qualquer outra coisa que não o amor divino. Confio em meus amigos, pois confio no Deus que neles existe. Afasto todo o sentimento de egoísmo e posse. Sei que o amor divino em mim percebe o amor divino em meus amigos. Saúdo a divindade no outro, estou em paz. Conheço e compreendo a verdade de ser. Creio apenas no bem. Não há nada além de Deus e seu mundo. Sou governado por Deus. Todos ao meu redor são seres perfeitos, espirituais e divinos. Adoro trabalhar com os outros. Adoro representar e expressar as ideias de Deus, regozijo-me por receber em troca as ideias de Deus. Estou transbordando de alegria e felicidade, pois sou a alegria infinita de Deus. Todos os meus colegas de trabalho são meus irmãos. Abençoo a todos. Sei que estão prosperando sob todos os aspectos. Estou cheio de confiança e fé. Expulso o medo. Tenho absoluta confiança em Deus, espero o melhor, sei que só o bem pode me ocorrer. O amor divino em mim expulsa todo o medo, estou em paz. Vejo a presença de Deus por toda a parte. Estou absolutamente sem medo. Deus está sempre comigo. Se Deus está a meu favor, quem pode estar contra mim? Sei que um com Deus é maioria, isso me cura e liberta de todo o sentimento de medo. Somente os pensamentos de Deus me ocorrem, esses pensamentos continuamente afloram, proporcionando-me harmonia, alegria, paz e sucesso. Sou a consciência de Deus, estou cercado pelo amor divino. Penso certo em todas as ocasiões. O poder de Deus está em meus pensamentos de bem. Seu amor, vida e verdade fluem por mim, estou integrado em sua onipresença sagrada. Estou sempre cercado pela paz infinita de Deus. Estou repleto de compreensão divina. O amor divino segue a minha frente, tornando o meu caminho reto, perfeito e alegre. Deus habita e fala em mim, sei que estou integrado a meu pai, e meu pai é Deus. Tenho fé em Deus, portanto, não tenho medo. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois o prazer de seu pai é lhe oferecer o reino. Supere o ressentimento. Sei que todos os homens são meus irmãos. Todos possuímos um pai comum. Vejo o Cristo vivo em todos os homens que encontro. Saúdo a divindade em cada pessoa. O amor de Deus flui através de mim para toda a humanidade, abençoo a todos os que me criticam. Rezo por aqueles que falam mal de mim. Regozijo-me pelo sucesso dos outros, liberto a todos e deixo que sigam em paz. Abro as janelas da mente, deixe entrar o fluxo do Espírito Santo, estou perfeito e purificado. Estou em paz. O amor de Deus preenche minha mente, tudo está bem. Sou o reflexo do amor de Deus, irradi o amor para todos. Estou consciente de Deus por toda a parte, porque Deus existe em tudo. Sei que a ação de Deus está ocorrendo nas mentes e corações de todos. É maravilhoso. Supere o sofrimento. O homem é espiritual e vive eternamente. Não há morte, tudo é vida. Deus é vida e essa vida é a minha vida agora. Não posso perder essa vida. Deixo agora de sofrer pelas pessoas amadas, porque sei que elas vivem eternamente. Onde Deus é, não há mal, há apenas Deus. Não estou separado das pessoas amadas porque só há uma mente e um Deus. Em Ele vivemos, agimos e temos a nossa existência. Somos todos a expressão de um único ser, uma consciência. Estou em contato com as pessoas amadas, pois o Espírito é onipresente. Cada ideia que sai de mim deriva de Deus, essas ideias refletem a sua beleza e verdade e me deixam absolutamente alegre. Os filhos de Deus proclamam a alegria. Regozijo-me agora por receber a verdade de Deus. Em sua presença há plenitude de alegria. Somente as ideias de Deus afloram em mim e nas pessoas a quem amo, tudo está bem. Supere a confusão. Sei que todas as coisas são feitas pela autocontemplação do Espírito, estou em paz. Paz é o poder no coração de Deus. O meu eu é o Espírito vivo todo-poderoso. Tenho potencialidades infinitas. O eu Deus povoa a minha mente agora com ideias de beleza, perfeição e equilíbrio. Tenho a chave para a felicidade e crescimento. Sou o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. Nunca me sinto confuso porque as ideias de Deus se manifestam em minha mente numa sequência perfeita. Todas as ideias de Deus me estão sempre disponíveis, meus únicos pensamentos são os pensamentos de Deus, que são perfeitos, plenos e belos. Minha mente possui um absoluto equilíbrio. Minha mente é a mente de Deus. As ideias de Deus me proporcionam alegria, felicidade, paz e harmonia. Em sua presença há uma plenitude de alegria. Supere a irritação. Aquele que é lento na ira é de grande compreensão, mas aquele que é precipitado no espírito exalta a loucura. Estou sempre equilibrado, sereno e calmo. A paz de Deus flui por toda a minha mente e todo o meu ser. Prático a regra áurea e desejo sinceramente a paz e boa vontade para todos os homens. Sei que o amor de todas as coisas que são boas penetra em minha mente e expulsa o medo. Estou agora vivendo na alegre expectativa do melhor. Minha mente está livre de toda preocupação e dúvida. Minhas palavras de verdade dissolvem cada emoção e pensamento negativo. Perdoa a todos. Abro a porta de meu coração à presença de Deus. Todo o meu ser se enche com a luz e compreensão que vem do interior. As coisas menores da vida não mais me irritam. Quando o medo, preocupação e dúvida batem a minha porta, a fé na bondade, verdade e beleza abre a porta, e nada encontra. Ó Deus, és meu Deus e nada mais existe. Expulse a ansiedade. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Este versículo do Salmo 27 proporciona a libertação pessoal de todos os medos. Revela a fonte de todo poder, força e sabedoria. Permite rejeitar o poder dos fatores externos, remove o fado de seus ombros e o encaminha pela estrada para a paz de espírito, saúde e felicidade. O Senhor é a presença de Deus, o eu sou dentro de você. Em termos simples, psicológicos, o Senhor é a sua consciência. O que é a consciência? Seu estado de consciência é o que você pensa, sente, acredita, o raciocínio por trás de sua crença. A causa de todas as suas experiências é o pensamento e sentimento. Recuse-se a conceder poder às condições e circunstâncias, ao mundo exterior. Seu pensamento inicia o processo de causa e efeito. Seu pensamento é causa, as condições não são causativas. Não há poder que desafie a onipotência, portanto, não há nada a temer. Se o medo sobrevém em sua mente, procure o centro divino, pense em Deus e seu poder, compreendendo que só existe um poder e você está integrado nele agora. Nessa serenidade, nada exterior pode inibir, obstruir ou frustrar você. Pense em condições novas e melhores, na maneira como quer que as coisas sejam. Compreenda que, ao pensar, é a onipotência pensando e agindo por sua conta. O resultado é certo, pois se trata de Deus em ação. Deus é o nome para o único poder, atuando de maneira benéfica em sua vida. Esse poder é soberano, supremo, único e indivisível, é automático. Esse poder inspira, guia e vela por você, fortalece e protege, por meios que você nem pode imaginar. Deus vive e reina em sua vida. A compreensão dessa verdade é a sua salvação. Disciplinando a mente. E Maria descobriu-se grávida do Espírito Santo. Mateus, 1,18 O Espírito Santo ou Deus habita nas profundezas inconscientes de todos os homens. José é sua mente volitiva ou consciente. Maria representa sua mente mais profunda, com as qualidades, atributos e potências de Deus. José, o consciente, deve ser um guia e protetor para a criança sagrada, que é a sua consciência da presença e poder de Deus dentro de você. Seu pensamento é José, e o sentimento ou emoção é Maria. Quando os dois se unem em paz e harmonia, sua oração é atendida, é Deus em ação. É a maneira como sua mente funciona, e o conhecimento disso é o nascimento da criança sagrada ou sabedoria em você. Promovam um relacionamento harmonioso, sincronizado e alegre entre o consciente e o subconsciente e produzirá saúde, paz, força e segurança. Instale a ideia certa em sua mente e experimentará em seu coração o verdadeiro sentimento. A união do pensamento e sentimento representa o casal em você, quando se unem. O terceiro elemento, paz, Deus, entra em cena, e você experimenta a alegria da prece atendida. Deixe que seu coração se torne um cálice para o amor de Deus e uma manjedoura para o seu nascimento, como resultado, você expressará e produzirá um filho que é Deus na terra. Supere o medo. Não há medo, pois, o amor perfeito expulsa o medo. Permito hoje que o amor me mantenha em perfeita harmonia e paz com todos os níveis do meu mundo. Meus pensamentos são generosos e harmoniosos. Sinto minha união com Deus, pois, em ele vivo e tenho o meu ser. Sei que todos os meus desejos serão realizados em perfeita ordem. Confio na lei divina interior para fazer com que meus ideais se realizem. O Pai faz o trabalho. Sou divino, espiritual, alegre e absolutamente sem medo. Estou agora cercado pela paz perfeita de Deus, é a paz de Deus, que transcende a toda compreensão. Concentro agora toda a minha atenção na coisa desejada. Amo esse desejo e lhe concedo a minha atenção total. Meu espírito se eleva em confiança e paz, é o Espírito de Deus em mim. Proporciona uma sensação de paz e segurança. O amor perfeito expulsa o medo. A nova consciência. O Senhor é minha luz e minha, salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Salmo 27 Afirme todos os dias, com um sentimento profundo, tenho uma nova e forte convicção da presença de Deus, que me mantém encantado, fascinado e sereno. Sinto-me confiante e sem medo. Sei que nada existe para temer, pois Deus é tudo o que existe e está em toda parte. N ele hábito e tenho a minha existência, portanto, não tenho medo. O amor de Deus me envolve e seu rio dourado de paz flui por mim, tudo está bem. Não tenho medo de pessoas, condições, eventos ou circunstâncias, pois Deus está comigo. A fé em Deus ocupa a minha alma e não tenho medo. Hábito na presença de Deus, agora e para sempre, nenhum medo pode me afetar. Não temo o futuro, pois Deus está comigo. É minha habitação e estou cercado pela couraça de Deus. Deus me criou e me mantém. A sabedoria de Deus me conduz e guia, assim, não posso errar, celebro agora o ano novo, convicção da presença de Deus, porque conheço no fundo do coração a grande verdade, ele é mais íntimo do que respiração, mais próximo do que mãos e pés. O poder do pensamento O homem é aquilo que pensa durante o dia inteiro. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Tenha uma consideração saudável e um respeito integral por seus pensamentos. Sua saúde, felicidade, sucesso e paz de espírito são em grande parte determinados pela consciência do poder do pensamento. Já ouviu dizer que os pensamentos são coisas e se realizam por si mesmos. Seu pensamento é uma força definida. Quando fórmula o pensamento, está na verdade pondo em ação o seu poder latente. Pense em coisas que sejam verdadeiras, admiráveis e divinas, esteja absolutamente convencido da supremacia e autoridade do pensamento. Deve acreditar em seu próprio pensamento, não apenas como seu, mas como uma força por si mesmo, assim, tornará as suas orações eficazes. A planta está na semente. O carvalho está na bolota. Você não dá vitalidade à semente, ela possui a sua própria matemática, mecânica e modo de expressão. Assim também o pensamento é a força, você não lhe confere força. Saiba disso e estará livre da tensão e ansiedade. Pensar com confiança no poder de seu pensamento é a ação de Deus em você e ele nunca falha. Avance para a frente e para cima pelo reconhecimento da supremacia do poder espiritual e a autoridade de seu pensamento. É o caminho para se obter resultados maravilhosos. Esse conhecimento aumenta a sua fé, permitindo-lhe experimentar a alegria da prece atendida. Para a frente e para cima. Mantenha uma atitude mental positiva e construtiva e seguirá para a frente e para cima, ao encontro de Deus. As pessoas lhe falarão às vezes sobre as coisas ruins que inevitavelmente acontecerão, parece que não conhecem qualquer motivo para que alguma coisa boa deva acontecer. Dizem que a oração é um estado de desejo ansioso. Para elas, isso representa um desejo que não pode ser realizado ou que é bom demais para ser verdade. Tudo o que é bom pode ser verdadeiro, e tudo o que é maravilhoso pode durar. Proclame agora o seu bem e siga pela vida na pressuposição de que todas as coisas boas lhe pertencem. O desejo bate a porta de cada coração. É a voz interior que nos diz, suba mais alto. A oração é o começo da realização do desejo. Se o pensamento ansioso é desejar alguma coisa sem realizá-la, então quem é o pensador ansioso? É aquele que não compreende a oração. Deseja saúde, riqueza, prosperidade e expressão verdadeira, mas diz em seu coração, não acredito, não tenho fé. Em outras palavras, ele carece de fé e confiança, a que o princípio eterno da vida responde em todos nós. O pensador científico sabe que há uma maneira de promover uma resposta a seus desejos. Reconhece a existência de uma lei subjetiva interior, que responde a sua fé e convicção. Compreende que receberá-se orar com fé. Sua fé está bem firmada. Ele se encontra em paz. Uma pessoa assim formulou o seu pedido a outra mente e sabe que será atendida. Não olhe para o topo da montanha e diga, é impossível. Você está na verdade. Sua visão está no cume e a fé o levará até lá. A mente tranquila. Deus habita no centro do meu ser. Deus é a paz, essa paz me envolve em seu seio agora. Há um profundo sentimento de segurança, vitalidade e força por trás dessa paz. Esse sentimento interior de paz, em que agora hábito, é a presença meditativa silenciosa de Deus. O amor e a luz de Deus velam por mim, como uma mãe extremada vela pelo filho adormecido. No fundo de meu coração está a sagrada presença, que é paz, fossa e fonte de suprimento. Todo o meu medo desapareceu. Vejo Deus em todas as pessoas, vejo Deus se manifestar em todas as coisas. Sou um instrumento da presença divina. Libero agora essa paz interior, flui por todo o meu ser, dissolvendo os problemas. É a paz que transcende a compreensão. A paz de Deus. Tudo é paz e harmonia em meu mundo, pois Deus em mim é o Senhor da paz. Sou a consciência de Deus em ação, estou sempre em paz. Minha mente é equilibrada, serena e calma. Nesse clima de paz e boa vontade que me envolve sinto uma força profunda e a libertação de todos os medos. A cada dia estou mais consciente do amor de Deus, tudo que é falso se desvanece. Vejo Deus personificado em todas as pessoas. Sei disso ao permitir que a paz interior flua pelo meu ser, resolvendo todos os problemas. Hábito em Deus, portanto, repouso no seio eterno da paz. Minha vida é a vida de Deus. Minha paz é a paz profunda e inalterada de Deus. É a paz de Deus, que transcende a toda compreensão. Equilíbrio mental. Para onde fugirei do seu espírito? Onde me refugiarei de sua presença? Se subo ao céu, lá o encontro, se faço a cama no inferno, também o descubro ali. Se vou nas asas do vento e hábito no fundo do mar, mesmo assim a sua mão me conduz e a sua mão direita me ampara. Estou agora dominado por um entusiasmo divino, porque estou na presença da divindade. Estou na presença de todo poder, sabedoria, majestade e amor. A luz de Deus ilumina a minha inteligência, minha mente possui controle e equilíbrio. Há um ajustamento mental perfeito a todas as coisas. Estou em paz com meus pensamentos. Regozijo-me com meu trabalho, que me proporciona alegria e felicidade. Recorro continuamente à minha fonte divina, pois é a única presença e o único poder. Minha mente é a mente de Deus, estou em paz. Controle das emoções. Quando um pensamento negativo de medo, inveja ou ressentimento penetra em minha mente, trato de suplantá-lo com o pensamento de Deus. Meus pensamentos são os pensamentos de Deus, e o poder de Deus está com os meus pensamentos para o bem. Sei que possuo um domínio completo sobre os meus pensamentos e emoções. Sou um veículo do divino. Oriento agora todos os meus sentimentos e emoções por linhas harmoniosas e construtivas. Os filhos de Deus proclamam a alegria. Regozijo-me agora por aceitar as ideias de Deus, que são paz, harmonia e boa vontade. Sinto a maior satisfação em expressá-las, pois curam toda a discórdia em mim. Somente as ideias de Deus penetram em mim, proporcionando harmonia, saúde e paz. Deus é amor. O amor perfeito expulsa o medo, o ressentimento e todos os estados negativos. Estou agora apaixonado pela verdade. Desejo para todos os homens tudo o que quero para mim, irradio amor, paz e boa vontade para todos. Estou em paz. A vontade de Deus para mim. Deus abre para mim as janelas do céu e me despeja uma bênção. A vontade de Deus deve ser divina, pois essa é a natureza de Deus. A vontade de Deus para mim, portanto, é saúde, bondade, harmonia e abundância. Se habita em mim e minhas palavras habitam em você, pedirá o que quiser e lhe será concedido. Estou agora iluminado pela verdade, a cada dia cresço em sabedoria e compreensão. Sou um canal perfeito para as obras de Deus, estou livre de toda preocupação e confusão. A inteligência infinita interior é um lampião em meu caminho. Sei que sou levado a fazer a coisa certa, pois Deus está em ação em todas as minhas atividades. A paz que transcende a compreensão povoa minha mente agora. Creio e aceito meu ideal. Sei que existe no infinito. Dou-lhe forma e expressão pela total aceitação mental. Sinto a realidade do desejo consumado. A paz de Deus está em minha alma. Ser, fazer e ter. No centro do meu ser existe paz, é a paz de Deus. Na tranquilidade sinto a força, a orientação e o amor de sua sagrada presença. Estou divinamente ativo, expresso a plenitude de Deus em todas as coisas. Sou um canal para o divino, e agora liberto o esplendor interior aprisionado. Sou divinamente orientado para minha verdadeira expressão na vida, sou compensado de uma maneira maravilhosa. Vejo Deus em tudo e personificado em todos os homens, por toda parte. Ao permitir que esse rio de paz corra por meu ser, sei que todos os meus problemas estão resolvidos. Todas as coisas de que preciso para me expressar plenamente neste plano são irresistivelmente atraídas pela lei universal da atração. O caminho me é revelado, transbordo de alegria e harmonia. Impregnando a mente subconsciente. O primeiro passo na aceitação mental da ideia, desejo ou imagem é relaxar, imobilizar a atenção, ficar quieto. Essa atitude da mente tranquila e relaxada evita que coisas exteriores e falsas ideias possam interferir com a absorção mental do ideal, além disso, o esforço se reduz a um mínimo na atitude mental serena, passiva e receptiva. Nessa atitude relaxada proclame devagar e suavemente, várias vezes por dia, o seguinte. A perfeição de Deus está agora se expressando por meu intermédio. A ideia de saúde está agora enchendo o meu subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita, e o subconsciente recria meu corpo em consonância perfeita com a imagem perfeita na mente de Deus. É uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita a seu subconsciente. Prevendo o meu futuro. Ele concedeu o domínio sobre as obras de suas mãos. Sei que a fé em Deus determina meu futuro. A fé em Deus significa a fé em todas as coisas boas. Integrou-me agora com as ideias verdadeiras e sei que o futuro será a imagem e semelhança do meu pensamento habitual. Assim como pensa em seu coração, assim um homem é. Deste momento em diante, meus pensamentos são todas as coisas que são verdadeiras, todas as coisas que são honestas, todas as coisas que são admiráveis. Dia e noite medito sobre essas coisas e sei que as sementes, pensamentos, que semeiam me proporcionarão uma colheita abundante. Sou o comandante de minha alma, sou o dono de meu destino, pois meu pensamento e sentimento são o meu destino. Meu destino. Sei que moldo, oriento e crio meu destino. A fé em Deus é meu destino. Isso significa uma fé permanente em todas as coisas boas. Vivo na alegre expectativa do melhor, somente o melhor me ocorre. Conheço a colheita que farei no futuro, porque todos os meus pensamentos são pensamentos de Deus, e Deus está com meus pensamentos para o bem. Os pensamentos são as sementes da bondade, verdade e beleza. Planto agora os pensamentos de amor, paz, alegria, sucesso e boa vontade no jardim da minha mente. É o jardim de Deus e produzirá uma colheita abundante. A glória e a beleza de Deus se expressarão em minha vida. Deste momento em diante, expresso vida, amor e verdade. Sou radiantemente feliz e próspero em tudo. Obrigado, Pai. Ação certa. Irradio boa vontade para toda a humanidade, em pensamentos, palavras e ações. Sei que a paz e a boa vontade que irradio para cada homem me voltam mil vezes maiores. Qualquer coisa que eu precise saber me é transmitida pelo Deus interior. A inteligência infinita opera por meu intermédio, revelando-me o que preciso saber. Deus em mim sempre conhece a resposta. A resposta perfeita me está sendo revelada agora. A inteligência infinita e a sabedoria divina tomam todas as decisões por meu intermédio. Há apenas a ação certa e a expressão certa ocorrendo em minha vida. Todas as noites me envolvo com o manto do amor de Deus e adormeço sabendo que conto com a orientação divina. E quando rai amanhã estou em paz. Início um novo dia com fé e confiança. Obrigado, Pai. Imaginação. A oficina de Deus. As pessoas perecem onde não há visão. Minha visão é o desejo de saber mais de Deus e seus caminhos. Minha visão é para a saúde perfeita, harmonia e paz. Minha visão é a fé interior de que o Espírito infinito me leva e orienta em todos os caminhos. Sei e creio que o poder Deus interior atende a minhas orações, é uma convicção profunda. Sei que a imagem mental a que permaneço fiel será revelada no subconsciente e se projetará na tela do espaço. Todos os dias imagino apenas, para mim e para os outros, o que é nobre, maravilhoso e divino. Imagino agora que estou fazendo a coisa pela qual anseio, imagino que possuo agora as coisas que desejo, imagino que sou o que quero ser. Para tornar real, sinto a sua realidade, sei que assim é. Obrigado, Pai. A mente equilibrada. Aquele que permaneceu no Senhor em sua mente será mantido em perfeita paz, porque em ele confiou. Sei que os desejos do meu coração vêm do Deus interior. Deus quer que eu seja feliz. A vontade de Deus para mim é vida, amor, verdade e beleza. Aceito mentalmente o meu bem agora e torno-me um canal perfeito para o divino. Chego à sua presença cantando, entro em seus jardins com louvor, sou alegre e feliz, sou tranquilo e equilibrado. A pequena voz interior sussurra em meu ouvido, revelando-me a resposta perfeita. Sou uma expressão de Deus. Estou sempre no meu verdadeiro lugar, fazendo o que amo fazer, recuso-me a aceitar as opiniões do homem como verdades. Volto-me para dentro e sinto o ritmo do divino. Ouço a melodia de Deus sussurrando sua mensagem de amor para mim. Minha mente é a mente de Deus, estou sempre refletindo a sabedoria e a inteligência divinas. Meu cérebro simboliza a capacidade de pensar sábia e espiritualmente. As ideias de Deus afloram em minha mente com uma sequência perfeita. Estou sempre equilibrado, sereno e calmo, pois sei que Deus sempre me revelará a perfeita solução para todas as minhas necessidades. A resposta divina. Sei que a resposta a meu problema está no Deus interior. Ponho-me quieto, sereno e relaxado. Estou em paz. Sei que Deus fala em paz e não em confusão. Estou agora sintonizado com o infinito, sei e creio que a inteligência infinita está me revelando a resposta perfeita. Penso a respeito da solução para os meus problemas. Vivo agora no ânimo que teria se meu problema estivesse resolvido. Vivo sinceramente nessa fé e confiança permanentes que são o ânimo da solução, é o Espírito de Deus operando dentro de mim. Esse Espírito é onipotente, manifesta-se por si mesmo, todo o meu ser se regozija na solução. Estou contente. Vivo nesse sentimento e dou graças. Sei que Deus possui a resposta. Todas as coisas são possíveis com Deus, Deus é o Espírito vivo todo-poderoso dentro de mim, é a fonte de toda sabedoria e iluminação. A indicação da presença de Deus em mim é um senso de paz e equilíbrio. Suspendo agora todo o senso de tensão e luta, confio absolutamente em Deus. Sei que estão em mim toda a sabedoria e poder de que preciso para levar uma vida gloriosa e bem-sucedida. Relaxo o corpo inteiro, tenho fé em sua sabedoria, estou livre. Proclamo e sinto a paz de Deus inundando a minha mente, coração e todo o ser. Sei que a mente serena encontra a solução para seus problemas. Apresento agora o pedido à presença de Deus, sabendo que tem uma resposta a me oferecer. Estou em paz. Um futuro melhor. Deus não nos concedeu o espírito do medo, mas sim o do poder e do amor, assim como uma mente firme. Cada dia é um tempo de renovação, ressurgimento e renascimento. Toda a natureza proclama a glória de um novo dia. Serve para nos lembrar que devemos despertar. O Deus interior e levantar do longo sono de inverno de limitação e caminhar pela manhã de um novo dia e uma nova vida. Medo, ignorância e superstição devem morrer em nós, devemos ressuscitar a fé, confiança, amor e boa vontade. Comece agora a tomar a seguinte transfusão da graça e amor de Deus, estou repleto com a vida do Espírito Santo, purificadora, curativa, harmonizadora e revitalizadora. Meu corpo é. O templo do Deus vivo, é puro, integral e perfeito em todas as partes. Cada função da minha mente e corpo é controlada e regida pela sabedoria divina e ordem divina. Procuro agora um futuro glorioso. Vivo na expectativa alegre do melhor. Todos os maravilhosos pensamentos divinos que acalento agora, neste dia, penetram no subconsciente, como numa tumba. Sei que, quando chegar o momento, os pensamentos vão aflorar como harmonia, saúde, paz, condições, experiências e eventos. Passo agora do medo e falta de liberdade para Deus e a vida abundante, o homem Deus elevou-se em mim. Eis que faço todas as coisas novas. Tchau. 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 Tchau.